Então, 50 anos do hip-hop é da festa inaugural, então é mundial, porque é onde o hip-hop foi inaugurado, entre aspas, mundialmente. A trajetória do rap no Brasil é sinuosa, o hip-hop como um todo tem seus altos e baixos, acho que o grafite é reconhecido mundialmente, o grafite brasileiro é reconhecido mundialmente, principalmente por conta dos gêmeos, os b-boys a gente tem o Neguinho como campeão mundial e tem vários, agora que o Breaking é parte das Olimpíadas, o Brasil é uma potência e tem vários representantes muito bons, apesar de tudo, todos os problemas de estrutura que a gente tem. E o rap, no caso dividido o elemento DJ e MC, o rap em si, a música, é menos difundida por conta do idioma, então a gente chega em alguns lugares, mas não fala com todos os lugares diretamente por conta do idioma, e os DJs a gente tem, o Eric, que é o maior DJ da América Latina em termos de premiação, tecnicamente. Mas, no geral, acho que o hip-hop no Brasil, ele tem uma caminhada ainda para se fortalecer, para realmente se unir, como antes era mais unido, e para que tenha sucesso em todas as frentes. O rap hoje em dia, no Brasil, ele está mais difundido e diluído, porque não é todo o rap com a essência do hip-hop que chega para a grande maioria das pessoas. Mas é um passo, é uma porta. E isso sempre foi. O rap é a porta mais acessível do hip-hop para todo mundo, porque nem todo mundo entende o grafite como hip-hop, às vezes nem como arte. E o DJ é muito pouco reconhecido, a dança também tem seus momentos, mas também não é uma força, mas o rap acaba chegando para mais pessoas, pelo alcance da música mesmo, no geral. E eu acho que a gente está num momento bom, profissionalmente, para quase todos os elementos. Eu acho que o elemento que está mais escasso hoje em dia é o DJ. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem DJs muito bons, muito forte e coisas acontecendo para os que resistem. Eu me apoio nos quatro elementos, nos pilares básicos, mas eu acho que o conhecimento tem que estar em todos os elementos, sim. Mas fica-se muito essa especulação do quinto elemento. Eu não sei se é tão necessário. Eu acho que o conhecimento é necessário no geral, mas a gente tem conhecimentos específicos do hip-hop. Isso não quer dizer que o conhecimento em si... Eu costumo zoar que o quinto elemento é o Zé Polvinho, porque o Zé Polvinho está inserido em todos os elementos. E quando ele não tem conhecimento, ele inventa. Mas, ah, sim, sim, conhecimento eu acho que ele é muito necessário. E eu tento propagar, apesar da brincadeira, eu tento propagar o conhecimento, sim, independente de ser um elemento ou não. A gente teve uma época de público crítico, porque o rap pedia isso. Hoje em dia a gente não tem um público... O público do rap, ele é um pouco maior, e às vezes ele não tem nenhuma relação com o hip-hop, nem com o próprio rap. Às vezes tem a ver com a pessoa, não diria nem o artista, com a pessoa que está fazendo aquilo. Então, às vezes é mais uma parada estética, às vezes tem gente que gosta mais do que é falado, do que o jeito que é falado. Tem gente que vê o rap como um todo, cada música como uma obra de arte. E esse público que vê como uma obra de arte, esse é um público crítico. Que também nem sempre é a melhor coisa, porque só analisar tecnicamente às vezes não sente, não absorve, não consome, não aprecia da melhor maneira. Não, lá tem bastante... Assim, eu não tive... Eu tenho um conhecimento do hip-hop, principalmente do rap, feito nos Estados Unidos, de pessoas que fazem, que consomem, mais do que a experiência com eles lá presencialmente de trocar essa ideia. Mas eu acho que sim, tem público crítico em todos os lugares, que são... Às vezes são especialistas demais. Hoje em dia, a internet deu esse aval de ser especialista demais. Verdade. Não um aval, né? Mas acho que é a possibilidade. Eu não posso falar sobre as pessoas, é muito difícil falar sobre as pessoas. Eu acho que cabe a cada um que faz a arte, seja ela qual for, propagar a arte e a gente vê quem vai receber essa arte, quem vai absorver. Hoje a gente... Eu tava ouvindo uma entrevista do Night Wonder e ele falou uma parada muito certa. Antes a gente concorria, em termos de atenção, com a própria música. Então falar, eu gosto mais desse artista. Eu gosto mais do... Eu gosto mais do rap feito nessa cidade. Eu gosto mais dessa região, dessa sonoridade. Hoje em dia, a gente disputa a atenção, mais do que qualidade musical, com qualquer outra coisa. Tipo, a gente tá assistindo um vídeo de um show que a gente gosta. No meio desse show, aparece uma propaganda que teoricamente tem a ver com o show ou não. Aí aparece uma outra notícia relacionada. Você clica no negócio errado. Ou você tá ouvindo música no seu celular. Chega uma ligação de cobrança da sua conta de internet e para a música e já era. Você vai ver uma parada do artista que você gosta. Aparece um artista que você nunca ouviu falar. Que não tem nada a ver com a arte no geral. Na frente disso. Você já desiste. Seu celular... Acabou a bateria. Você fica a ver navios. Então a gente não... A gente tá disputando com muita coisa. Então, acho que é importante que a gente faça a arte chegar e cada pessoa vai, talvez, escolher, absorver e ir atrás disso ou não. Não dá pra eu falar, ah, eu acho que a gente tem que fazer de tal forma. Eu acho que a gente tem que ensinar o público. Às vezes o público não quer ser ensinado. Eu acho que produzir é mais ocupacional, assim, pra mim. É... Eu acho que dá pra ser ocupacional e passional. Mas é um pouco de necessidade também. Uhum. Eu acho que agora essa fase que eu tô no estúdio desde 2018 pra cá é a fase que eu tô mais trabalhando pela minha música. Não que antes eu não trabalhasse, mas a gente sente mais isso. A gente e eu, né? As pessoas, às vezes, têm uma percepção mais... Com a rede social as pessoas percebem mais que eu faço isso. Eu produzo desde 2000. Eu... A primeira música do Consequência que saiu em algum lugar, eu já tava envolvido na produção dessa música. Mas as pessoas só foram perceber isso de 5 anos pra cá. O Brown produz desde, sei lá, que disco do Racionais. Mas as pessoas ainda não entendem o Brown como produtor. Que é verdade. Porque o Brown não aparece fazendo batida. Sim. O Ed Rock já apareceu mais. O KLJ, por ser o DJ, as pessoas relacionam mais. Então, não... Ah, quem faz as... Pode ver que em toda entrevista que vai falar alguma coisa do Racionais, fala assim, o responsável pelas batidas do Racionais. O Brown produziu... É... Nego Drama. O Brown produziu... É... Vida Louca 1 e 2. Mas o Brown não é... Não é visto... Lido como um produtor. Então, é muito da percepção visual das pessoas. As pessoas me veem como alguém que faz beats. Me veem como produtor, às vezes. Eu sempre me vi como beatmaker, curioso. E... Tento me aperfeiçoar o... Sempre que posso, para ser um produtor melhor. Para ser um produtor, né? Realmente. Eu acho... Eu acho... É... Tem duas coisas. Uma é que... Tem um pessoal que se identifica. Que tem uma idade mais próxima da minha. Que fala... Ah, eu também faço isso. E... E tem um pessoal que... Tem uma pequena porcentagem que, às vezes, se... Se identifica com isso. E também vai fazer algo parecido. Que está chegando. Que tem uma... Uma idade mais... Que é mais novo, né? De geração... Uma geração mais recente. Mas tem gente que se acha no direito de falar o que eu tenho que fazer. E essa é uma parte muito ruim da rede social. Que ela dá uma abertura para a pessoa. De... Eu estar mostrando o processo de um beat. A pessoa fala... Acho que falta um berimbau aí. Isso aconteceu literalmente. Meu Deus! E aí a gente, às vezes, quer dar aquela resposta que a... Esqueci o nome da mulher. Que falava na novela. Antes que eu me esqueça. Minha mãe que fala bastante isso. Eu não vou falar o que ela fala. O correto... É relativo. Se eu não respondo, eu não estou interagindo. Aí as pessoas reclamam. Se eu respondo, as pessoas reclamam no modo que eu estou respondendo. Uhum. Cara, não tem um meio termo, né? Não tem um equilíbrio. É difícil. É difícil. Porque tem muita coisa que as pessoas esperam que eu responda o que elas querem. Que é um salve. Que é uma... Que eu faça uma música ali, na hora, falando do que ela imagina. É... Querem que eu... É... Cante a música que ela gosta, que foi feita há 15 anos. E não que eu divulgue a música que eu acabei de lançar, por exemplo. É... É difícil. É difícil. Essa relação. Mas... Eu gosto de compartilhar o processo. Porque eu sou curioso em relação ao processo. Eu sou muito curioso em relação ao processo. Então... Eu... Proporciono pra pessoas que... Que tem um pensamento parecido com o meu. Coisas que eu gostaria que alguém me proporcionasse. Eu queria ter uma... Uma sessão de estúdio com o Brown. Ver o Brown fazendo beat. Talvez... Ver escrevendo é um pouco mais difícil. Mas ver o Brown fazendo beat. É... Ver o Kev Brown fazendo beat. É... Eu... Uma pessoa que eu consigo ver produzindo e... Acompanhar é o Slim. Eu gosto muito do processo do Slim. Porque ele... Ele tem umas ideias bem fora da caixa, assim. E... E me faz pensar diferente também. Contribui com a minha arte, de certa forma. Mas... Às vezes eu me arrependo muito de compartilhar esse processo. Porque... Algumas pessoas... É... Deturpam a oportunidade. E fazem com que a oportunidade... Não exista mais pra todo mundo. O mais louco de tudo é... A pessoa que chega e fala assim... Você não lança uma música nova? Ah, eu lancei uma música hoje. Mas aquela música lá que eu gosto... É... Não vai ter outra igual aquela? Aquela já existe. Não, mas... Canta aquela outra lá. E a gente tem... Falando um pouco da parte do mercado, digamos assim. Eu odeio essa palavra em relação ao... A arte que eu faço, mas... Eu não sou de odiar nada também. Mas é que essa daí é muito, muito difícil. É... Pra vender show, as pessoas falam... Ah, não tem um disco novo. É... Não tem uma parada nova pra chegar nas pessoas. Aí você lança uma parada nova. Você chega no show e quer apresentar essa parada nova. A pessoa vai lá e grita... No começo do show a pessoa grita o nome da música que você fez há 20 anos. E ela só vai absorver o show naquele momento. Ela só vai curtir o show naquele momento. E não... Às vezes não vai curtir o show. Às vezes vai levantar o celular e gravar pra ver em casa. E aí a gente não tem interação no show. Eu... É muito louco que eu tô muito onde meu nome não tá. E isso é uma verdade, assim. Ah, fulano de tal tá em tal lugar. Eu tô lá. Eu sei que eu tô lá. Mas a pessoa talvez não cite. As outras pessoas talvez não percebam, mas eu sei que eu tô lá. De certa forma eu dei um passo pra essa pessoa tá lá também. É... Às vezes eu tô no lugar e... Ah, não sei o que, não te vi e tal. Mas pra onde você tava olhando? Tem muito... Tem muitas nuances nisso aí. Mas eu tento não ceder a pressão pra não me frustrar. E também pra eu... Pra eu ficar em paz comigo mesmo. Tento não ceder a essas pressões. É... Já teve tempo que eu me questionei, sim. Fiquei sem fazer música por um tempo. E pensei, será que é isso mesmo que eu faço? Será que... Que... Eu tenho material pra continuar fazendo isso? Será que essa é a minha missão nesse lugar? Será que a minha missão é nesse lugar? Já me questionei muito em relação a isso. Mas eu tento não ceder a pressão pra não estragar o resultado final. Não consigo falar produto final. Não estragar o resultado final. Porque se eu ceder a... A... Sei lá... Empecilhos externos não são estímulos. São empecilhos externos aí eu me lasco. Vou dar um exemplo. É... Uma das músicas que eu lancei esse ano se chamou Uniforme. Teve uma pessoa que falou assim... É... Muito louca essa letra. Imagina ela num beat de verdade. Eu fiz a letra e o beat. Aí eu respondi. Eu perguntei pra letra o beat que ela queria e ela escolheu esse. Eu adorei essa letra que você fez. E... É louco que assim... Teve gente que falou... Ah... Só tem um minuto de música. Teve gente que não prestou atenção em 15 segundos. Mas reclamou de ter um minuto de música. Porque viu o número lá. Um minuto e pouco. Ah... Só tem um minuto de música. Não absorve... Não teve tempo pra absorver o tanto de informação que tem lá. E ao mesmo tempo eu vi várias outras pessoas falando... Pô... O Uniforme mudou minha visão em relação a isso. Me incentivou em relação a isso. Me motivou em relação a tal coisa. Então... Esse... Às vezes a gente, né... Se... Se apega nesse negativo. E não faz mais nada. Mas eu realmente... Eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho feito. Principalmente esse ano. Que é uma coisa que... Poucas pessoas esperavam que fosse dessa ou daquela forma. E cada vez que esperam uma coisa... Eu tento surpreender pra não me repetir. Eu fico bravo comigo mesmo quando eu repito palavras numa rima. É muito louco a parada da visão mesmo que a gente tem. Porque... Ontem eu... Eu vim pro estúdio. Eu tô... Depois que eu voltei de viagem. Eu... Perdi a... A frequência que eu tinha antes. Por... N fatores. Mas eu... Tava meio também bloqueado em algumas coisas. Da criatividade. Ontem eu... Fiz dois bits. Um eu gostei. Falei, vou tentar fazer um teste aqui. E eu queria gravar em cima de um outro bit. Aí na hora que eu fui gravar... É... Dei um problema no computador e não salvou o que eu tinha feito. E aí eu tinha que correr pra pegar o metrô. Então tem várias limitações aí, né? De... Logística e tudo mais. Aí eu corri pra pegar o metrô. Fiquei pensando que eu não tinha conseguido gravar o que eu queria. Que eu escrevia a letra há um tempo. Mas não gravei ainda. Não lancei ainda. Aí na hora que eu tava saindo do metrô... Eu passei na frente de um bar que tem. Indo pra casa da minha mãe. E aí um cara meio que conheceu. Ele falou... Kamal, né? Conhece seu pai. Conhece seu irmão e tal. Aí ele falou assim... Você... Você... Como é que ele falou? Tô ligado que você é Zica. Há uns 10 anos atrás. Desse jeito. Ele falou... Você sumiu, né? E o rap? Como é que tá? Eu falei... Eu tava no estúdio agora. Ah, tá fazendo ainda? Aham. Na visão dessa pessoa que tá olhando pro outro lado. Aí ele se justificou e falou... Não, quem curte a rap mesmo é meus amigos. Eu nem curto, mas eu conheço seu pai. Tentam puxar a ação. Tudo bem que ele tava num grau etílico elevado também. Mas assim... É uma conversa que pra quem não tá preparado dá uma desmotivada, né? Falaram... Sumi. Uma vez eu tava num lugar comendo. Perto do metrô São Joaquim. Aí o cara falou assim... Ô mano, e aí? Quando vai sair música nova? O cara que trampava no lugar. Eu falei... Eu lancei uma música nova hoje. Aí ele falou... Eu não vi. Eu falei... Onde você escuta a música? Agora ele abriu e falou... Pô, tá aqui. Não tinha ouvido ainda. Eu acho que é muito relativo também o que que é trabalhar o disco. A gente... As pretensões que a gente tinha com o disco. Eu acho que a gente teve um... Objetivo em comum que foi fazer o disco. E as pretensões talvez fossem diferentes. Talvez sejam diferentes. Por sermos pessoas diferentes em momentos da vida diferentes também. É... Mas assim... Eu acho que a gente fez pouco show do disco. A gente nem tinha tanta pretensão assim de fazer. Porque o disco era pra ter saído... É... Antes. Nesse momento do antes a gente tava até mais recluso em relação a... A situação do mundo, né? Da... Da pandemia e tudo mais. E... Mas é louco também. Que a gente... Eu participei de shows do Slim. O Slim participou de shows meus. A gente não teve recurso pra fazer muitos videoclipes do disco. A gente... É... Se... Se distanciou em termos criativos. No meio desse processo também. Cada um fazendo uma coisa sua. Momento de vida também e tudo mais. Mas... É... É... Relativo mesmo. Porque assim... O que seria trabalhar esse disco e botar isso como objetivo pros próximos... Pros próximos tempos. E ao mesmo tempo, será que passou o que a gente fez? A gente não fez a música pra aquele momento. Uhum. Então talvez a gente tenha coisas a explorar do disco ainda se as pessoas... Se propuserem a ouvir. É... Mas eu acho... Mas tudo é muito assim, ah... Fez agora, fala agora e já houve notícia antiga. E tal. As... Tudo pode ter passado muito rápido. Eu acho que assim... Ah... No rap do Brasil é muito difícil a gente não falar o Racionais. E até quem não fala o Racionais é influenciado pelo Racionais. Mesmo que fale, ah não, eu vim de outro lugar. Até se o Racionais tinha sentido pra fazer uma coisa diferente. A culpa é do Racionais. Eu tenho o privilégio de ser criado na mesma área do KLJ e ter conhecido a família... A família Simões e o Racionais através do meu amigo, meu irmão, DJ Adiamu. Então, Racionais com toda certeza. Mais um monte de artista gringo que eu ouvia, mais um monte de artista nacional que eu ouvia, que eu conhecia. Mas eu acho que a pessoa pra mim mais importante, por incrível que pareça, no rap, é o KLJ. O KLJ é meu exemplo de proatividade, meu exemplo de compartilhar conhecimento. Meu exemplo de trazer pessoas. Meu exemplo de ser firme nas convicções. Meu exemplo de circular pela rua tranquilamente. E até hoje eu consigo me ver ou me inspirar em ações do KLJ que ele estiver fazendo agora. A não ser, eu não sou vegetariano, desculpa. Mas, de resto... Eu gosto de pesquisar, saber trocar ideias, mas mostrar diretamente depende. Porque eu aprendi no processo também com quem compartilhar e como compartilhar, pra não comprometer a arte do outro e não estragar a magia. Tem muita coisa que foi autorizada e tudo mais, e foi liberada em termos de sample. E já é conhecido mundialmente, então não vou estar falando, desvendando segredos que alguém me confiou. Mas, acho que tudo depende da forma como é apresentado, assim. Tem bastante coisa, tem bastante coisa aí. Gringo também. Não tem, não tem porque assim... As vezes a pessoa achou uma parada e rimou em cima e já foi maravilhoso. As vezes a pessoa achou uma parada diferente numa coisa muito conhecida. Sim. Um exemplo, Age to the Izzle, do Jay-Z, posição do Kanye West. Todo mundo já ouviu a Want to Back. Todo mundo já ouviu a Want to Back. Todo mundo pensou em samplear a Want to Back e foi um Michael Jackson não vai liberar. Os caras tinham como e fizeram um esquema ali que a pessoa ouviu ali e falou, nossa mano, que louco que ficou isso aqui. Eu não tinha pensado em usar dessa forma. Eu não sabia, fui descobrir depois, por conta do Jay-Z Jeff, que a Jump do Chris Cross também usou a Want to Back. Eu fui saber muito depois, muito depois. E a Want to Back é uma música que tá aí na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo. E aí foi... Um rap quase pop que era o Chris Cross, né, porque era muito difundido. E aí a parada tá lá e algumas pessoas não captaram. Eu que sempre presto atenção nessas coisas, por não prestar tanta atenção ao Chris Cross, eu não reparei nisso. Na Age to Days eu já reconheci de cara. O que o Pit Rock achou pra fazer a They Reminisce Over You é maravilhoso. Maravilhoso e é atemporal. O KLJ pegar originais do samba e fazer a fuga do X é uma das coisas mais geniais do universo. O scratch da música vem da própria fonte do sample. Alô, como é que é? Alô, como é que é? Que isso, a conversa que ele faz ali com o que o X tá falando e o X conversando com o que ele propôs no sample. Na subida do morro é diferente, ressignificou a parada. É muita coisa. O Brau pegar uma música que a gente ligar a Alfa FM vai tocar na Alfa FM. Pegar isso e fazer a Vida Louca 1. Então é muito difícil. Tem coisas que eu fiz que as pessoas nunca vão saber. Tem coisa que eu juntei música gringa, rock brasileiro dos anos 80 e sei lá mais o quê. E fiz uma parada e falei, caramba, é uma Soul Music dos anos 70, rock brasileiro dos anos 80 e um rap feito em 2015. Cada um tem um processo. O Zilla tem um processo diferente do Brau. O Rincon tem um processo diferente do Odyssey. E pra mim tudo é muito válido. Tem gente que escolhe nem se ampliar. E é louco também. Eu gosto muito, mas eu não sei fazer de outra forma também. Eu não sei tocar nada. Eu tenho percepção musical. Não tenho formação, teoria, aprendizado musical. Mas eu prefiro pela percepção. Não é raro o momento que eu não esteja trabalhando, mas o meu trabalho se confunde com o que eu vivo mesmo. Eu não fui especificamente pra trabalho algum sem remuneração. Não ganhei um real por lá. Quer dizer, eu ganhei 100 dólares. Porque do ano passado eu fui discotecar... Ah não, eu ganhei 200 dólares. Uma discotecagem do ano passado e eu discotequei esse ano também. Mas fora isso, só o meu dinheiro que eu fui colocando lá de trabalhos que eu fiz por aqui. Eu fui viver, eu fui me inspirar, eu fui vivenciar, experienciar Nova York. Não fui visitar, não fui assistir show, eu fui viver mesmo. Eu escrevi uma letra lá, comecei umas outras coisas. Mas eu voltei inspirado, mas eu não consegui traduzir essa inspiração pra arte. Essa inspiração não virou arte. Perdi o ritmo, o lugar, até o pouso, o lugar onde eu ficava antes de... Entre o estúdio e o descanso, o lugar que eu tava descansando. Por fatores externos. Muito disso aí não foi questão minha. Mas eu voltei trampando também pra caramba. Eu fiquei três dias relativamente de boa e aí na outra semana eu já tava a milhão já. E trampando com outras coisas fora do criativo. E eu não consegui focar no criativo. E isso... Eu acho que eu perdi o ritmo por eu não estar podendo... Não estar criando lá. Não poder criar. Vamos tirar o gerúdio. Por não ter as condições pra criar lá, criar e registrar por lá. É... Eu fiquei fora desse ritmo que eu tava aqui. E quando eu voltei, outras coisas me desvieram disso também. Então não se traduziu tudo em arte não. Nem os discos que eu comprei pra samplear. Nem as ideias que eu tive. Muita coisa acabou... Eu tive que adiar ou... Repaginar. É, mas... Reimaginar. É... Eu tô fazendo um EP há um tempo. Eu tô fazendo um álbum desde que eu entrei no estúdio. Eu... Eu... Não posso, né... Colocar todos os ovos numa cesta só. É... Mas eu tô... Em uma das frentes fazendo isso. Lançando uma música por mês. As pessoas demoraram pra perceber que isso é proposital. Ainda não perceberam, na verdade. Eu tive que contar. Ah, mas eu ouvi tal música. Então... Ah... Quanto tempo... O cara que me abordou na rua ontem não tem a menor ideia de que eu lancei uma música por mês desde janeiro. Outras pessoas estão paradas na música de janeiro. Outras pessoas paradas na música de março. Outras na música de... De... Agosto. Uhum. Outras não perceberam que a música de setembro ainda não saiu. A minha próxima música, ela tá escrita, mas não tem beat ainda. Não acertei o beat dela ainda. É... Eu tô procurando o melhor caminho pra esse beat. Comecei 21 de dezembro do ano passado. Eu tive uma ideia de fazer uma parada no próprio dia 21. Porque as pessoas associam já o 2112 a mim por uma associação que eu criei em 2009. Então já faz um tempo que isso tá rolando. Vamos começar em 2009. Em 2009, eu percebi... Vamos pra antes de 2009. Eu tenho dois amigos. Meus irmãos do skate. Que são o Anderson Tuca e o Flávio Samelo. E... A gente... O Tuca um dia falou pra gente que o número 21 era um número cabalístico. Que a mãe dele falou pra ele que o número 21 era cabalístico. E pra gente reparar que o 21 tava em todo lugar. E aí a gente começou a ver o 21 em muitos lugares. E a gente começou a reparar que o 21 aparecia de outras formas. Então aparecia o 12, aparecia o 42, aparecia o 24 que é o dobro de 12, o 42 que é o dobro de 21. Então a gente ficou com essa parada e via em todo lugar. Desde então, o 21 tá presente propositalmente nas coisas que eu faço. Em 2009, eu tinha 33 anos. Eu comecei a andar de skate com 12 anos de idade. Em 2009 eu fazia 21 anos de skate. Eu comecei a fazer rap com 21 anos de idade. Em 2009 eu tinha 12 anos de rap. Quando eu reparei isso eu falei, eu vou falar disso numa parada. E aí eu fiz a música 21 e 12. E lancei a música em 21 de dezembro. Propositalmente. Dali pra frente o 21 e 12 ficou associado a mim. Então às vezes é no horário 21 e 12 as pessoas. Ah, o horário do Kamal. Aí no dia 21 do 12 eu não vou lançar nada. Porque eu lancei algumas vezes as coisas nessa data. De 2009 pra cá algumas coisas aconteceram. No dia 21 do 12 alguém me perguntou se eu não ia lançar nada. E eu não tinha feito nada. No próprio dia 21 eu comecei a pensar. Eu falei, eu podia fazer um verso aqui e colocar na rua assim. Sem pretensão. Quando eu comecei a escrever eu falei, eu posso fazer um resumo do ano. Aí a palavra resumo ficou na minha cabeça. Quando a palavra resumo ficou na minha cabeça ela começou a girar pra outros lugares. E aí eu comecei a escrever solto e virou uma parada. Por isso que a música 23 começa com o resumo da ópera obra em andamento. Que é algo que não está finalizado. Qual obra em andamento? A própria obra 23 é uma obra em andamento. Porque ela é o começo de algo. Ou ela já é algo que se encerra em si. Mas... 21 do 12 eu comecei a escrever isso. Terminei. Aí eu fiz um beat. Gostei do beat. E no dia 23 eu falei... Se a música vai se chamar 23 eu tenho que gravar ela hoje. Gravei a música no dia 23 de dezembro de 2022. No dia 25 de dezembro de 2022 eu mandei mensagem pra um amigo meu e falei assim... Sabe fazer vídeo? Aí ele falou... Não, ele é fotógrafo. Aí eu... Ele falou... Não, mas nós aprende. E eu gosto dessas pessoas. Aí eu falei... Mano, você tá fazendo o que? Eu vim pro estúdio. Eu saí do Natal na casa da minha mãe. Do dia de Natal. Vim pro estúdio. Aí ele falou... Vou aí. Aí a gente veio trocar ideia no estúdio. E nessa ideia... Ele falou... Ah, tem um amigo meu que trabalha com vídeo e já gosta do seu trampo. E aí ele faz umas paradas e me mostrou uns vídeos de celular. Aí eu falei... É isso aí. Ah, antes. Eu tinha falado com uma amiga minha sobre fazer vídeo. Falei assim... Você tá em São Paulo? Ela falou... Não. Ela tava na cidade dela, no Paraná. Então tudo foi encaminhando pro que vai chegar agora. É... No dia 26 a gente tava falando sobre fazer um vídeo pra celular da 23. Aí eu pensei em tudo isso. Falei... Soltar no YouTube. Soltar só no Instagram. Falei... Eu acho que se eu subir pras plataformas eu consigo lançar em pouco tempo. A gente fez... É... Isso foi do dia 21 até o dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro saiu a 23. Quando a 23 saiu... A gente vendo o que tava acontecendo ali... Alguém falou assim... Parece a introdução de alguma coisa. E não era... Não era essa pretensão. Mas foi. E não... Não foi uma introdução. Mas foi o início de alguma coisa. Eu falei... E se eu fizesse... Uma olhada por mês. Será que eu consigo? Sabe quando você se coloca uma meta? Uhum. Eu falei... Será que eu consigo? Vou tentar. Porque se eu falasse... Eu vou fazer tal coisa e não fizesse eu tava devendo. Se eu pensasse... Vou tentar fazer alguma coisa e não conseguisse... Eu deveria só pra mim. Eu devo só pra mim até então por conta disso. E aí... Nesse dia eu falei assim... Pro... E se eu fizer uma por mês? Vocês estão juntos? Tamo. Então vamos aí. E a gente fez... É... Até então... Oito músicas. Eu já tenho a nona escrita. E... Falta produzir. E eu tô formando uma coisa... Com essas... Com essas músicas. E aí eu já falei muita coisa já. Mas pelo menos uma por mês até o final do ano eu garanto. Aí eu quero que você perceba isso pra você me perguntar depois. O que que eu tô formando? Todos tem vídeo no YouTube e no Instagram. Eu fiz no formato... De... Que cabem vídeos de Instagram. Músicas com menos de um minuto e meio. Todas. Uma outra coisa. Todas tem 24 barras. O ano tem 12 meses. 24. É o dobro de 12. Nem todo mundo percebeu. Mesmo eu falando. E eu falo. Na segunda... Ó. Se... Se eu posso chamar isso de projeto. Para as pessoas entenderem melhor. Na segunda letra. Dessa série. Eu já falo. Do projeto sem falar diretamente. Na segunda letra. Que é o Livis. No vídeo da... Era. Eu falo o que vai acontecer. Para quem entendeu. No vídeo. Mas as pessoas não entenderam. No começo do vídeo da nós. Eu falo de novo. Porque ele é o final do vídeo da era. Tem outra coisa aí também. Cada vídeo termina onde o outro... Cada vídeo começa onde o outro vídeo terminou. Olha que massa. Olha que massa. Ah sim. Gente. É outra dica. Que eu não quero. Eu falei isso com um amigo gringo. Ele falou. Caramba. Aí eu falei. Todos esses vídeos foram de celular. É mesmo? Todos os vídeos foram de celular. Eu tentei facilitar para todo mundo e ser criativo nas limitações. Porque o celular está na nossa mão sempre. Acho que isso que fez o hip hop ser o hip hop. É. No geral. O melhor chão para dançar. A máquina para fazer a parada. O jeito de fazer música sem ter instrumento musical. Tudo isso é fruto do hip hop. Eu estava ouvindo uma entrevista de um produtor. Novo até. Ele tem vinte e poucos anos. Ele falou que quando ele pegou o programa. Que todo mundo usa hoje. Que é o FL Studio. Frutilups. Quando era Frutilups. Ele pegou uma versão demo. E ele tinha que usar a internet. Para. Para. Fazer alguma coisa lá. Para poder exportar. O que ele fazia na versão demo. E ele não tinha internet em casa. Ele ia até o McDonald's com o computador. Fazia as paradas com a internet do McDonald's. Ah. Eu estou fazendo por mim. Inicialmente. Como se eu tivesse. Me colocado uma meta. Isso me estimula. De alguma forma. Me faz. Me movimentar. É. Eu gosto. Quando. O artista que eu escuto. Ou que eu acompanho. Ele me provoca. De alguma forma. Não sei se isso é só parte da minha mente artística. Ou se isso é muito. Eu acho que assim. Eu acho que não é da minha mente artística. Porque antes de eu fazer arte. Eu já me ligava muito nisso. O rap que me estimula. Me. Remete muito a isso. Desde sempre. Eu aprendi inglês por conta do rap. E porque eu queria saber. O rap me estimulou a aprender inglês. Me estimulou a juntar dinheiro e. Conseguir um dinheiro. E ir para fora. Para saber o que estava falando. Aí para fora. Mesmo sem sair daqui. Inclusive. Então eu. Eu deixo aí. Mas ao mesmo tempo. Fico feliz quando alguém percebe. Já teve uma pessoa. No twitter. Entendeu. Acho que na. Quarta. Parada. No quarto mês. E. Eu. Tenho frente disso. Está guardado. Essa pessoa. Vou trocar uma ideia. Com essa pessoa. Mais lá na frente. Mas não é uma parada. Que eu estou esperando. Aí. Isso até acaba sendo. Um experimento social. Tipo. Você está prestando atenção. Como você disse. Que está. Você realmente. Acompanha. Quem você fala. Que gosta. Quem você cobra. Inclusive. As pessoas. Cobram mais. O disco novo. Da Rihanna. Do que. O projeto. De que a pessoa. Voltou para vereador. Tá ligado. E. Eu. Não sou. Nem o vereador. Nem a Rihanna. Então. Vou só. Fazer. Meu negócio. Aqui. O mundo do confraterno. Mudou minha vida. Não só a minha. É. Isso aí. É. Fato. Na opinião. E. Tem. Prós e contras. De certa forma. Tem um paralelo gringo. Nisso. E esse gringo Ele conseguiu já reverter Esse quadro Principalmente até a última semana As pessoas já não falam mais só disso Mas o Nas tem um disco Que é considerado perfeito Porque ele tem cinco microfones Porque é um disco curto Na época de discos mais compridos Tem vários produtores Na época que as pessoas trabalhavam com produtor só Tinha um grupo E isso virou uma tendência Depois de um tempo Só que o Nas era sempre comparado A esse disco E nos últimos três anos ele lançou seis projetos O Nom do Cor do Cunha é o meu primeiro trabalho Inclusive não é o meu primeiro álbum Mas é o primeiro que tem o meu nome A minha cara somente Quer dizer, o primeiro que tem a minha cara Não, o segundo que tem a minha cara O primeiro é o Sinopse Mas Eu acabo sendo limitado O Nom do Cor do Cunha Para algumas pessoas Eu abro uma live Fazendo uma música Hoje a pessoa fala o nome de uma música O Nom do Cor do Cunha E eu falo Sério? É você que está lá? Ou eu que fiquei lá Na sua concepção? É você que ainda está lá? Eu estava de novo voltando A entrevistas que eu vi Onde foi que eu vi? Eu vi ontem também As pessoas cobram Ah, era o Dieru e o Eiji Trocando ideia As pessoas cobram Que os artistas dos anos 90 Estejam nos anos 90 Só que a pessoa nos anos 90 Ela ouvia a música em fita E hoje ela quer ouvir O que ela ouvia na fita Na plataforma digital Se você não está parado na fita Por que eu vou ter que estar parado Nos anos 90? Isso acaba acontecendo comigo De certa forma Para o Nom do Cor do Cunha Porque por ser um disco Que as pessoas gostam muito Elas querem só ficar nessa fase Querem que eu fique nessa fase Apesar de me cobrarem coisa nova Ninguém ficou lá Não tem como Só que as pessoas querem Que eu esteja lá Algumas pessoas querem Que eu esteja lá Ninguém ficou lá Quem ficou lá O que mudou Eu acho que é Acho que a durabilidade mudou Muita coisa Feita Há mais tempo Dura mais Do que foi feito agora A história Escrita Mudou A gente teve a comemoração No Yankee Stadium Que é no Bronx E lá Eles realmente levaram Vários artistas Das mais variadas fases Nem todo mundo foi contemplado Porque é difícil resumir 50 anos Em algumas horas Então todo mundo vai falar Faltou fulano de tal Faltou tal parte do país Faltou Não vai contemplar Todo mundo O que todo mundo quer Cada um pode fazer Cada um pode fazer a sua maneira Isso é uma parada da hora Do hip hop Só que as pessoas Isso principalmente Nos dias atuais Esperam que você faça O que elas querem E não querem fazer O seu jeito A sua proposta Você não Putz Eu podia fazer tal coisa Não Eu vou cobrar do fulano de tal Porque Como eu sou consumidor Ele tem a obrigação De fazer O que eu quero Porque o freguês Tem sempre razão Aí que tá É aí que tá E antes As pessoas tinham Tem muita gente Do hip hop Que fala Do começo ali Que Todo mundo fazia tudo Então O Taíde dançava O Taíde sabe Para discotecar O Taíde Deve ter a tag dele Não sei Nunca do Taíde fazer grafite E o Taíde rima Ele é o hip hop O KLJ é o hip hop Eu nunca vi o KLJ desenhar também Mas ele é o hip hop Muita gente hoje no rap Não quer fazer parte Nem do rap Eu rimo Mas eu não Esse bago de rap aí Eu só faço rima Para batalhar mesmo Ou eu só faço Em cima dessa batida Com um monte de Barulhinho Porque é legal O que todo mundo Tá fazendo É E tem gente Que acha Que pode fazer Qualquer coisa De qualquer jeito Pode dar palpite No que o outro Tá fazendo E confundindo O próprio papel Antes As pessoas Tentavam fazer tudo Especializar numa coisa Hoje As pessoas Se dizem especialistas Em tudo E nem nisso Elas tem Expertise Para falar Acho que isso é Um resumo Do que tem acontecido Mas a gente tem Ferramenta Para se fortalecer Mais Nos próximos 50 anos O meu 50 anos Chega daqui 3 anos 2 anos E pouco Consciência Black Que foi o primeiro disco Que eu vi Que eu ouvi o nome Antes do disco existir E Eu não lembro de tudo Consciência Black Mas eu sei que Consciência Black É importante pra mim Porque eu vi o KLG Chegando em casa Feliz falando Demos o nome Pra coletânea Eu tava lá Na casa dele É Consciência Black É importantíssimo Pra mim É Sobreviver no inferno Importantíssimo Fear of a Black Planet Do Public Enemy O EPzinho A Hunter Mars and Running Do NWA Minai Marauders Do Atrapical Quest Só se não quiser Ser DMRN Cada vez mais preto Do DMN Pra quem já mordou O cachorro por comida Delicida Hora de acordar Do Rashid A Coragem da Luz Do Rashid Raciocínio Quebrado Do Part 1 Two People Butterfly Do Kendrick Lamar Unlearning Do Evidence PTSD Do Faramont Place 54 Do Oxbox Alga Corbut Do Ghost Pearl Após algumas estações Primeiro disco Primeiro disco da Nat Jiu Agora eu não tenho certeza do nome Blow Out Come Do Digable Planets Não tem Acho que a minha fonte É muito Minha lista é infinita Próximos passos Fechar essas 12 Tem um epaio pra lançar Tem um mosaico pra terminar Planejar a aposentadoria Não As pessoas querem que o corredor Corra pra sempre Ele não pode cansar É louco, velho?